Vamos falar um pouquinho da evolução temporal de valores esperados. Nós sabemos que os valores esperados dos operadores dependem do tempo, ou seja, aquele valor esperado que nós estávamos trabalhando, e chapéu, valor esperado, valor esperado desses operadores dependem do tempo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode se perguntar como que essas dependências, ou seja, nós multiplicamos aqui por IH cortado e vamos derivar com relação ao tempo, tudo bem? Vamos nos lembrar que o valor esperado do operador é essa integral aqui, Psi estrela, Q, que não depende explicitamente do tempo, quem depende do tempo é o valor esperado dela. esse Q chapéu com esses colchetezinhos, é o valor esperado que depende do tempo. Então, nós temos que derivar, tem que derivar do que forma, nós temos que derivar essa grandeza. Quem vai ser derivado aqui? O Psi estrela vai ser derivado e o Psi. Vamos nos lembrar, vai ficar assim, ó, IH cortado, IH cortado, D, Psi, Dt. Mas quem é IH cortado, D, Psi, Dt? Vamos lembrar que isso aqui é H chapéu, isso aqui é equação de Scheringer, H chapéu, Psi. E quem é Psi estrela? Pega o complexo conjugado da expressão acima, dá menos, IH cortado, E, Psi estrela, Dt. Pegar o complexo conjugado de H a Psi, nós temos que fazer assim, ó, deixa do jeito que tá, H chapéu, Psi, aí você fecha o parênteses, Psi estrela. Então, onde aparece D, Psi, Dt, nós vamos substituir por H, Psi. Onde aparece D, Psi estrela, Dt, nós vamos substituir por H chapéu, Psi estrela, como tá aqui, ó. Fazendo isso, nós vamos obter essa expressão aqui, vem pra cá, que é a derivada do produto, e essa expressão aqui, forma esse termo. Parece um menos aqui, que é um termo cruzado. Bem, o Q não é derivado, somente o Psi estrela e o Psi, que são derivados, tá? E aqui nós vemos uma coisa bem interessante, ó, usando a condição de hermiticidade do operador H, esse termo aqui, nós podemos escrever assim, ó, Psi estrela, H chapéu. Então, o H chapéu, ele passa a ficar perto do O, vai ficar assim, ó, perto do Q, no caso. Fica H, Q. Então, eu tenho a citação que fica QH, QH, menos H, Q, e, do lado de cá, fica o Psi estrela, como tá vendo aqui, ó, aqui fica Psi estrela, e aqui Psi estrela. Então, do lado de cá fica Psi estrela, e do lado de cá fica o Psi, e do lado de cá fica o Psi, do lado direito. Do lado direito fica o Psi. E esse termo aqui, nós já vimos quem é esse termo, esse termo, ele é o comutador, comutador de H com Q chapéu. Então, é o comutador de Q chapéu com H, é esse termo que está entre parênteses. Então, nós podemos escrever dessa maneira compactada a nossa expressão, dessa maneira aí, o comutador. Então, nós podemos ver que essa integral, ela é nada mais, nada menos que, aqui eu tenho a Psi, aqui eu tenho a Psi estrela, e eu tô integrando em DX. então, ela é o valor médio do comutador de Q chapéu com H chapéu com H chapéu com Hamiltonian. Escrevendo de forma compacta, é esse resultado que nós chegamos. A derivada temporal do operador Q com relação ao tempo, é igual ao valor esperado do operador, do comutador do operador Q com o operador Hamiltoniano. E aí, poderíamos fazer aqui entrar, na verdade, outros operadores. Nós pegamos um operador genérico, mas poderia pegar o operador, por exemplo, derivado temporal do operador energia cinética. Qual seria o valor? Seria o valor esperado do comutador da energia cinética com o operador Hamiltoniano. E aí, você pode usar isso também para vários outros operadores. Essa aqui é uma expressão muito importante em mecânica quântica, porque ela expressa a dependência temporal dos valores esperados dos operadores em mecânica quântica. Aqui nós temos as referências. E até a próxima aula.